Mas eu tô procurando os caras... Aquário, ó, eu não consigo nem te ver, velho. Ai, você consegue bater. Esse bicho dá muito dano. Eu só peguei aqui um botão só, velho. Eu nem sei quanto dividir. Mas é pior que essa lavinha dá muito dano. Pô, pra que servem essas sementes dos dedos, cara? Pra gente se revivir. Eu não achei um sobrevivente até agora. Sobrevivente, não. Eu não achei um civil até agora. É difícil achar civil com o assassino. Ah, mas vocês falaram que era fácil.